Olá pessoal, tudo bem? Preparados para a nossa leitura de leite? Então senta, que lá vem história! E o nosso título de hoje é A Pomba e a Formiga. Uma formiga, ao beber água no riacho, distraiu-se e foi levada pela correnteza. Socorro! gritava ela, debatendo-se. Por favor, alguém me ajude! Uma pomba que voava ali, ouviu os gritos e mais do que depressa, atirou um pequeno galho para a formiga, que pôde assim chegar à terra firme e salvar-se. Muito obrigada! agradeceu ela, a pomba. Nunca me esquecerei do seu gesto. Dias depois, a pomba estava distraída num galho, catando bichinhos e nem percebeu que um caçador fazia mira para matá-la. Neste exato momento, passava ali a formiga. Ao ver o perigo que a sua benfeitora corria, imediatamente picou com força o tonozelo do caçador. Com a picada, ele se assustou e errou o tiro. A pomba, advertida pelo barulho, escapou para bem longe. Fim da história.